Vou lembrar da nossa infância Na sala, na vitrola, na escante, uma TV preta e branca Vou lembrar de um pé de manga Na parede uma foto com meus irmãos de camisa branca Alô, meu amigo, minha amiga Fiquei afastado aí quase três meses, tá bom? Tamo junto sempre nessa caminhada A vitória é nossa, tá bom? Fica aí comigo até o final desse vídeo aí que eu tenho uma grande surpresa pra vocês, tá bom? Começar falando uma história triste aí No dia dos pais, meu compadre faleceu dia 9 de agosto Aí eu fiquei praticamente desorientado, sem saber o que fazer Eu gosto de música, de pagode, desanimado, tá bom? É praticamente hoje que eu tô botando a mão no meu cavaquinho aqui, ó Sempre que eu ouço um pagode me lembro dele, de Eduardo Tocamos pagode há bastante tempo, tá bom? Mandar um abraço pra dona Geni Pra Zé Pracinha Minha compadre Viviane Quequeca, minha filhada Dududa O pequenininho lá Valeu? Ó, tamo junto sempre Vou contar a história desse rapaz aí que é meu compadre, rapidinho Ele aprendeu a tocar pandeiro Praticamente aprendemos junto Eu no cavalo, que no pandeiro Eu ainda tô aprendendo ainda, entendeu? Mas começamos assim, a nossa história no samba Praticamente junto Ele pegava um tijolo, colocava assim na mão Falava comigo, pô, pandeiro com tijolo e tal Entendeu? Mas a vida, cara A vida é A vida é a si mesmo Deus levou ele Está fazendo muita falta Tá bom? E eu queria dedicar esse vídeo a ele Meu compadre Eduardo Que Deus abençoe ele onde ele tá Cara, gente boa mesmo Fina mesmo, entendeu? Sempre que eu tocaria pagode Teve vezes que ele ia Ah, contar a vocês aqui uma história também Entre eu e ele O último dia que eu estive com ele Foi aniversário de um rapaz Olha no village lá Aí eu fui Falei até pra ele É Eduardo, vamos cantar minha música Foi maravilhoso junto E vou gravar e botar no canal do meu YouTube Porque talvez amanhã eu não vou estar aqui Ou você não vai estar aqui E vai ficar uma lembrança pros nossos filhos Pros meus filhos, meus netos Pros seus filhos, seus netos Tá bom? Tá lá, pô Gravado lá Eu cantando a música Foi maravilhoso lá Ele tocando o pandeiro Eu confesso a vocês Que até hoje eu nem vi esse vídeo ainda Tá bom? Se vocês procurarem o meu canal aí Tá lá É lá no Bar da Rita Cheio de gente lá Com a música Foi Maravilhoso Tá bom? A hora que eu tiver coragem Eu vou Eu vou assistir Esse vídeo aí Tá bom? A música que toquei com meu compadre Foi essa aqui Eu acho que vocês conhecem já Você passou por mim Foi um olhar tão diferente O amor da gente foi tão de repente Vamos conversar Sentando na praça Na merda de bar Me dá uma chance pra te conquistar Pode durar A noite inteira Amanheceu O som está tão lindo Você e eu Uma história de amor Aconteceu Como um rio que corre pro mar É difícil evitar Tão difícil evitar Amor vem me dar um beijo O coração apertado e o desejo Eu quero se quer Sim Agora a tarde caiu Anoteceu você me seduziu com teu amor Então rolou Conhecer você não foi bom Foi maravilhoso Foi maravilhoso Foi maravilhoso Depois do encontro o amor Vai virar namoro Vai virar namoro Vai virar namoro Tá gente? Então eu cantei essa música com ele Ele tava registrado lá Ele arrebentou no pandeiro Eu combinei com ele antes Pra ele Começar com o pandeiro Com essa música Tá bom? Então Procura lá É Foi maravilhoso O bar da Rita lá Que Que ele vai estar lá Meu compadre lá Uma boa lembrança pra mim Pra Gaqueca Pra Dududa Com o pequenininho Pra Viviane Pra Dona Geni Alô Zé Tamo junto Já Dona Geni Uns pais que perderam Seu filho Meu compadre Eduardo Aí vamos falar de outra coisa agora Meu compadre Que Deus abençoe ele Aí eu tinha parado Eu ia até parar com tudo Um pouquinho Parei pra pensar Aí todo mundo Falando comigo na rua Minha moça camisa branca Que gostou Aí o outro chorou O outro se emocionou Aí eu fui e pensei É Então eu não posso parar não Porque as pessoas Estão pedindo Quando as pessoas pedem A gente tem que obedecer Então Em primeira mão Aqui no meu canal Do Youtube Aqui Tá bom Eu vou fazer uma gravação Com Com a moça Camisa branca Igual A foi maravilhoso Se Deus permitir Se Deus quiser Tá bom Eu só peço a vocês Que compartilha Esse vídeo aí Pra chegar ao máximo De pessoas Se você ainda não é inscrito No meu canal Vai aí Se inscreve Porque Essa camisa branca Ela vai te emocionar Tá bom Igual Igual tá emocionando Emocionando Muita gente aí Só cavaco e voz Vai tá já emocionando já Imagina ela produzida Tá bom Então peço a vocês aí Que compartilhe esse vídeo Com teus familiares Teus amigos Tá bom Pra no dia que eu colocar ela aqui Produzida Que ela chega ao máximo De pessoas Tá bom Tamo junto sempre Você que já me acompanha Aqui no meu canal Você já conhece né Então eu vou dar aqui uma Uma palhinha Mais ou menos Como é que é A camisa branca Mãe alimenta o meu som Faz representar Eu sou poeta Mas vim pra cantar Sou lembrado do passado Eu vou chorar Lágrima de saudade Faz arrepiar Mas o melhor da vida Que está Uma foto Quando a imagem é tão bela Mãe alimenta o meu som Faz representar Sou poeta Mas vim pra cantar Sou lembrado do passado Eu vou chorar Lágrima de saudade Faz arrepiar Mas o melhor da vida Que está Uma foto Quando a imagem é tão bela Arrepiou Vou lembrar Na nossa infância Na sala Na vitro Na estante Uma TV Preta e branca Vou lembrar De um pé de manga Na parede Uma foto Com meus irmãos De camisa branca Nossa família Se faz presente Tinha cinco anos De idade Com caneta e papel Vou lembrar Da nossa história No barro vermelho Alô, camisolão Eu me lembro Minha mãe falava Filho tem que acreditar Sempre O meu pé no poeta Cantava O morreno Da madrugada Até ver o sol Brilhar Mãe alimenta o meu som Faz representar Eu sou poeta Mas vim pra cantar Se eu lembrar Do passado Eu vou chorar Lágrima de saudade Faz arrepiar Mas o melhor Da vida é que está Uma foto Quando a imagem Tão velha Bona, genia, abraço Mãe alimenta o meu som Faz representar Eu sou poeta Não é vim pra cantar Se eu lembrar Do passado Alô, Zé Lágrima de saudade Faz arrepiar Mas o melhor Da vida é que está Uma foto Quando a imagem Tão bela Vou lembrar Na nossa infância Na sala Nove trova Na estante Uma TV Preta e branca Vou lembrar Tinha um pé De manga Na parede Uma foto Com meus irmãos De camisa branca Uma foto De família De camisa branca Gente, é isso aí Então obrigado aí Desculpa Esse tempo Não ter postado aqui Vídeo no meu canal Tá bom, gente? Eu sou assim Eu compiro Com alguém Que eu gosto muito Eu fico Sei lá Entendeu? Sem chão Então fica aí A dica aí Compartilha Com os amigos De vocês Se você não é inscrito No meu canal Se inscreva Que essa música Se Deus quiser Vai emocionar Muita gente No mês de dezembro Tá bom? Eu tenho a certeza E absoluta Tá bom? Que Deus abençoe A vocês Família de vocês Que Deus abençoe Minha família Tá bom? Camisa branca Se Deus quiser Oficial No mês De dezembro Então Vou lembrar Da nossa infância Na sala do nove trova Nós cantamos Uma TV Preta e branca Vou lembrar De um pé de marga Na parede Uma foto Com meus irmãos De camisa branca Meu compadre Eduardo Você não sabe A saudade Que você Deixou Em nossos corações Deixou Deixou Amém.